E aquele bendito nervosismo na hora de se apresentar? Como é que fica? Olá, gente dançante! Tudo bem? Não se esquece, o áudio desse vídeo já está disponível no News Alião Podcast. Baixe diretamente da iTunes Store ou então do site que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra você. E já chega se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrita e faz aquele combo completo. Curte, comenta, compartilha e marca uma amiga. Chegamos em 2018 e já recebi aí nesses últimos dias uma série de e-mails das minhas seguidoras falando das suas experiências com as apresentações de final de ano. E várias comentando a mesma coisa, falando do nervosismo e da timidez na hora de se apresentar. Em relação à timidez, eu já gravei um vídeo, já tem um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você poder assistir. Mas hoje eu quero falar a respeito do nervosismo. Muitas de vocês me pedem uma dica de como que é que se lida com o nervosismo. Não existe receita pronta porque afinal de contas as pessoas ficam nervosas por motivos diferentes e também resolvem os seus problemas de nervosismo também com soluções diferentes. As pessoas não são iguais e cada uma vai lidar com as suas emoções, com as suas sensações, com os seus sentimentos de uma forma muito particular. Basicamente, eu acho que a primeira coisa é você procurar entender por que você fica nervosa. O que te deixa nervosa na hora de uma apresentação de dança. E aí eu sugiro que você coloque isso num papel. Comece a escrever sem muita censura, sem ficar pensando muito. Faz uma lista de coisas que você acha que podem te deixar nervosa na hora da apresentação. Procure entrar em contato com o seu sentimento e com as suas emoções e com as suas sensações. Lembra dos momentos que você já se apresentou. Ou o que é pior de momentos que você não se apresentou porque você ficou extremamente nervosa. Qual foi o sentimento que você teve naquela hora? E faça uma segunda lista com tudo aquilo que te acalma. Ou coisas que você gostaria que acontecesse pra te deixar mais calma. Ou seja, como que você pode solucionar, resolver idealmente o seu problema de nervosismo. Se você faz esse exercício, você vai ter uma grande chance de se reconhecer melhor na dança. De procurar entender como é que você funciona, tanto pra ficar nervosa quanto pra se acalmar. E talvez a partir disso você consiga encontrar pontos que são importantes pra que você possa mudar e atuar em cima deles. E de uma forma imediata ou não, gradativa, seja lá o que for, você consegue ir solucionando o seu problema de nervosismo. E obviamente, se o seu nervosismo for tão paralisante ao ponto de que isso te impeça de dançar, te impeça de realizar as coisas mais importantes que você tem na dança, talvez aí você precise de procurar a ajuda de um profissional. Porque quando essas emoções e esses sentimentos começam a ficar grandes demais, sem controle e começa a te prejudicar e começa a te limitar, aí abre-se um sinal vermelho e é importante que você vá procurar entender, talvez com a ajuda de um profissional, o que é que tá acontecendo com você. Porque o nervosismo, ele não pode vir de uma forma tão grande que ele impeça de você realizar coisas que são importantes pra você. Como, por exemplo, se apresentar dançando. E no momento que você identificar o que te tranquiliza, o que te deixa mais confortável, procure se apresentar mais vezes. É dançando, se apresentando, que você vai conseguir se apresentar cada vez melhor, a ter mais desenvoltura. Você não vai aprender a se apresentar em sala de aula. Você precisa experimentar o contato com o público pra você saber como você se sente, como que você se comporta com o seu público, como que você vai se virar numa situação adversa qualquer que acontece na hora que você tá dançando. Isso não se aprende em sala de aula. Isso se aprende se apresentando. Então, se você entende, por exemplo, o que te deixa mais tranquilo se apresentar pra um público pequeno, cria festas na sua casa, tenta fazer reuniões onde você pode dançar pras pessoas, pra um público menor. Mas se, ao contrário, você entende que dançar pra um grande público te deixa mais relaxada, procura se inscrever em vários eventos de dança com um público grande, pra que você possa experimentar essa sensação de pisar nos palcos várias vezes. O que te deixa mais confortável? Fazer um solo? Dançar junto com as suas colegas? Fazer uma coreografia em conjunto? Dançar coreografada? Dançar improvisada? São várias as possibilidades e você precisa ver o que te deixa mais confortável. Música mais alegre? Música mais introspectiva? Dançar com algum elemento? Não dançar com elemento algum? Faz esse exercício também. Procura identificar qual é a apresentação que te deixa mais confortável. E começa por elas. Não adianta eu vir aqui e falar pra você que o ideal é você dançar pra um público pequeno, se é justamente isso que te deixa nervosa, dançar olhando pra cara das pessoas. Você tem que escolher o seu caminho, o que for mais confortável pra você e começa por aí. Então é isso aí, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil pra você. E não esquece que ninguém, por nenhum motivo, pode ser impedido de dançar, nem mesmo se você ficar nervosa. Ok? Um beijo muito grande pra você e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri